Olá pessoal, mais uma vez com vocês. Pessoal, o vídeo de hoje que eu vou fazer aqui mostrando para vocês é o rio Canidé, pessoal. Quer dizer, nós conhecemos o rio Canidé e o nome também rio São Francisco. Esse aqui, ele emenda no outro rio grande do Souza que tem ali embaixo. Quando chega lá na emenda, eu mostro para vocês. E aqui, pessoal, tem espécie de carrapateira aqui, que nós conhecemos para o carrapateira. Que o pessoal chama momona, mas eu conheço aqui também carrapateira e momona. Tem até os cachozinhos, ó. Aqui, ó. E esse poço aqui, pessoal, tem muito peixe, viu? A gente só veio bater aqui. Que eu vi um passeio aqui, aí eu resolvi mostrar um pouco para vocês aqui do rio. E ele tem peixe, viu? Nesse poço aqui. Está cheio de peixe, pessoal, assim, poço aí, ó. Esse rio aqui, pessoal, vem direto da cidade, que é o Sangatão do Aconte, em São Mateus. Passa aqui. Pessoal, quando ele bota enchente aqui, ó, é muito bonito aqui, viu? Não dá passagem para ninguém, nem para carro e nem para pessoa assim de pé. Não dá passagem, não. Nem de moto, pessoal. Porque aqui é estrela. Ele fica muito forte a água quando ele está com enchente. Está cheio de peixe, pessoal, aqui. Só vem esse peixe que pula aí, ó, no poço, ó. Isso aí, ó, isso aí que está dando música aí nessa água aí, ó, é os peixes, ó. Eu acho que a pessoa estando com o anzol aqui pega peixe demais, viu? Isso aí tudo é peixe, pessoal. Eu acho que a pessoa estando com o anzol aqui, ó. Aqui, para o lado de cima, aqui, pessoal, tem uma cerâmica, pessoal, uma cerâmica que eu vou fazer de tijolo. Mas tem muito peixe, viu? Aqui, só vem dando música aqui, pessoal, nesse poço aqui, ó. Isso aqui já está começando a secar a fluida da momona aqui, ó. Está estralando, pessoal, já. Vou tirar aqui uma cimentinha para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, a água é correndo direto aqui, pessoal. Ó, fartura d'água aqui nesse rio. Lá perto lá de casa, no rio, lá perto lá de casa, não está correndo água, não. Agora aqui é fartura d'água direto. Então, esse pé de planta aqui, ó, é maior região do Pará. Isso aqui, que onde está florado, e esse aqui serve de remédio, que o pessoal diz. Agora eu não sei para que é que serve, mas se o rio de remédio serve, porque quando ele está flor, a flor dele é bem amarelinha, porque ele não está florado, não. E tem muito aqui, viu? E tem muito aqui. E tem uma barreirona aqui. E tem muito aqui. E tem muito aqui. E tem muito aqui, pessoal. E aí, pessoal, aqui é a emenda do rio, pessoal, que eu falei. Aqui é o rio Camindé e aqui é o rio do Souza. Conheci por rio Giruti, o nome do rio. E aí, pessoal, o vídeo foi, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar um likezinho aí no nosso canal aí, pessoal. Comente, se inscreva. Agradeço, agradeço a todos vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E muito obrigado.